Por exemplo... E aqui você tem mais e a galera quer fazer salário aqui, né? Por exemplo, um cachê de um cantor, tipo lá no Nordeste, o cara vai custar... Bota assim, não, os por baixo, assim, não sabendo que são esses valores, digamos que mil reais. Já que dentro de um show, de um barzinho, alguma coisa, você vai fazer... Ah, é, 300, 200 e pouco, 400... No máximo aí, 500 contos, quando o cara já tem um nomezinho. Então, no caso, pra você fazer um show lá, ganhar um valor aqui, você faz quatro, né, velho? O foda é isso, né? Mas é uma banda intermediária, a gente não vai comparar com o Júnior Viana, com hoje o Tassizio, o Vitor Fernandes. Com esses caras, esse cara tá... É outro nível. Tá outro nível, hein? Mas e aí, velho, de 2016 pra cá, você ficou só produzindo ou começou a tocar em outras bandas? Não, eu tocava, sempre toquei assim, mas... Mais focado na produção, tanto é que eu recebi o convite de produzir o criador do... Na pisadinha, né? Foi quem, né? E pra o Nelson. Você produziu o Nelson Nascimento ou produziu até os dias atuais? O Nelson. Você produziu até hoje? Não. Produzi em 2017. Três EP dele eu fiz. Qual a sensação, assim, velho, de produzir o Nelson Nascimento, assim? Velho, pra mim foi muito massa e uma parada bem louca, assim, que eu sou muito amigo do... Do vendedor, da galera do escritório, que é o André, o Tufinho, os caras. Aí o André, velho, cê vai gravar o Nelson. O Nelson tá indo embora pra Bahia. E cê vai lá na Vila Guilherme. Na época, o Nelson morava na Vila Guilherme. Cê vai lá gravar. Falei, velho, eu vou. Peguei o material. Aí fui pra lá gravar o Nelson. E foi uma parada louca, que foi um lance simples, velho. É por isso que eu falo, às vezes, pros artistas. Nelson, não, a música é essa. Eu já fui ligando o teclado. Já montei o kit lá. Fui fazendo os solos, meio que de cabeça. E o Nelson depois veio e colocou a voz com o microfone que ele usa num show. Microfone sem fio. E no quarto dele, sem nenhuma parada acústica, tá ligado? E foi o CD que eu acho que elevou ele novamente, né? Que ele sempre esteve estourado. Mas ele tava meio que embaixo. Qual a música? Que maior música que foi na época lá? Foi o... Deu B.O. Deu B.O. E cê produziu, velho. Na época foi... E também pra você foi um desafio da porra, né? Porque cê era acostumado mais com o Pagodão e o Nelson Nascimento. E o Nelson... Cê vai olhar que a pisadinha de Nelson Nascimento é a diferença de tudo. É uma parada simples, velho. É o que eu tô focado hoje. Não precisava de muito, tá ligado? Eu ligado. A onda dele, o piseiro dele, o pisadinha é a parada simples, velho. O simples ganhou ali e bateu no paredão, velho. A gente deu sorte. Aí o Nelson me ajudou também na mixagem. Falou, não, Surya, deixa... Aumenta o baixo, aumenta tal coisa. Bota as bacurinhas mais na cara. Isso fez o CD virar também, né? Então, tipo que você agregou alguma coisa de Nelson Nascimento pra você? Eu acho que sim, velho. Na minha visão, sim. Tanto é que é meu amigo até hoje, a gente conversa. Nelson Nascimento me produz, hein? Ele tem a noção do que a galera vai consumir, tá ligado? Tô ligado. E eu acho que é melhor do que... Que tem produtor que produz, mas não bate. Eu mesmo erro pra caramba, velho, produzindo. Tá doido, velho. Eu faço uma palavra, isso aqui vai bater e a galera não consome. Talvez até pelo artista também não divulgar, não ter os meios pra divulgar, né? Mas Nelson, ele tem a noção do que a galera vai dançar por ser o criador da onda, velho.